Olá, eu sou Lília do canal Lília Ferreira Artes e eu vou mostrar como que eu fiz uma Candy Machine de enfeite natalino. Se vocês quiserem printar a tela, esses aqui são os moldes que eu vou usar, mas você também pode tirar de outro lugar. Esse aqui é um lacinho que nós vamos fazer de feltro, mas pode ser lacinho de fita também. Como eu estou usando esse, eu vou deixar esse molde lá no meu Instagram. Vai estar uma pasta em destaque, moldes. Aí vai ter essa pasta lá que vai ter esses moldes que agora eu resolvi colocar lá no Instagram. Porque eu acho, gente, tão prático às vezes você pegar e ter opções de fazer. Mas como as pessoas me pedem moldes, então eu resolvi deixar no Instagram. Que também é Lília Ferreira Artes, eu sempre deixo o link aqui no box de descrição do vídeo. E essa parte aqui é, na verdade, é a parte daqui do copo. Eu vou usar um copinho desses de café. Esse meu é de craft, mas serve também aqueles copinhos de festa, de colocar mousse. Tem uns que vem até cor sólida, nem precisa fazer isso. Como o meu não era da cor que eu queria, e como ele é um pouquinho mole, eu coloquei bastante papel, bastante papel amassado aqui dentro. E aí eu vou fechar aqui, logo de uma vez, já vou fechar com um pedacinho de papelão. Vou usar cola quente. Como é papel, ele adere a outras colas. Aí você que sabe. Só que tem que esperar um pouquinho. Aí eu vou colocar aqui, segurar um pouco e recortar aqui essa rebarba. Ah, gente, esqueci de falar. Esse copinho aqui é aquele de 50 ou 60 ml. Essa parte aqui que vai lá no molde, se o copinho for um pouquinho maior, você corta. Se o seu copinho for mais baixinho e um pouquinho mais magrinho, também tem como tirar e dá pra usar o mesmo molde. Aí eu vou pegar a tirinha de feltro, vou pegar a tirinha de feltro e vou colar aqui, essa sainha. Eu vou colar com cola quente mesmo. Não tem muito segredo, não. Aí aqui eu venho com cola na beirada e na parte de cima. E vou colando. Dei a volta. Eu acho que aqui tá sobrando muito. Então eu vou cortar um pouquinho. E vou terminar aqui com a cola quente. Pode ser cola fria também. Silicone fria, dá certo também. Aí aqui eu vou colar esse pedacinho, porque a bola que vem aqui, ela é transparente. E eu não quero correr o risco de ver essa parte aqui. Vou colar ela aqui com cola quente. E aqui também. Aqui é a parte dos fundos, mas eu gosto de dar acabamento também. Vou passar só em volta, porque não há necessidade de passar no meio. De essa rodelinha aqui, há necessidade de passar em volta tudo. Porque aqui no meio eu vou colar a bola, né? Então eu preferi passar aqui tudo. Se o seu copinho já for leitoso da cor que você quer, não precisa disso. Quer dizer, é bom colar. Não precisa, é preciso ao mesmo tempo. Por quê? É bom colar o feltro, que o feltro dá mais aderência na cola. Aí aqui eu vou recortar aqui o excedente. Olha, ficou assim o acabamento, bem bacana. Agora aqui eu vou fazer uma gracinha. Você pode, eu tô colocando aqui essa lã. Ela chama Melrose. Que ela é assim, grossa. Mas pode ser uma mais fina, pode ser uma Passa da Maria, que ia ficar bem lindo aqui. Mas como eu tô fazendo a decoração da minha cozinha nessa pegada com doce. E eu acho que ficou muito bonitinho com a lã. Então eu tô fazendo com a lã. Aí aqui eu vou passando cola quente e vou colando a lã. Ou Passa Manaria, ou nada, também fica lindo. Ou uma tirinha de EVA glitter. Aí, gente, o que a imaginação mandar. Olha, ficou assim. O acabamento aqui eu dei no mesmo lugar que tem essa, a divisão da nossa, do feltro aqui. Eu vou colocar ele assim para trás. Vou vir com minha bola. Essa bola é aquela de seis e meio. E aí eu coloquei várias bolinhas dentro dela. Desculpa, gente, por estar embaçado. Coloquei várias bolinhas dentro dela. Que é aqueles de pompom. Essa aqui é de 1,4. Esses pomponzinhos. Coloquei coloridos mesmo. E aqui tem uma média de 30 dessas bolinhas bem pequenininhas. Aí eu vou colar ele aqui. Como o meu copinho é desses que é fundinho, eu vou passar aqui em volta. Se o seu não é desse, não tem problema. Você cola só no meio e depois faz o acabamento. Aí, ó. Peguei no meio. Vou pegar a bola. E vou colar ela aqui, ó. Levemente inclinada para frente. Olha. Agora é segurar e esperar a cola secar um pouquinho. Colou. Agora, eu vou colar... Eu fiz esse elo aqui de arame. Isso. Esse elo de arame. Eu fiz. E aí, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou pegar uma colinha aqui. Cola quente mesmo. E vou colocar ele aqui. Coloquei ele aqui. Por quê? Eu não gosto de pendurar com fitinha meus enfeites. Eu gosto de pôr um elo, ou um araminho aqui, ou aquele... Tem um fitilho com araminho dentro. Eu gosto de fazer isso. Como é baratinho esses arames galvanizados, então eu faço bastante desse. Aí, eu coloco aqui. E venho com acabamento de novo. Da minha lã, ou passamanaria, ou nada. O que você quiser. Eu vou dar a volta aqui. Nessa parte de baixo aqui da bolinha. Olha. Fiz o acabamento, né? Isso aqui, gente. Eu prefiro assim. Por quê? Aqui eu enfio um galho aramado. Ou então, eu pego aqui. Pego e amarro. Nas peças que eu vou fazer. Na árvore de Natal. Eu acho melhor assim. Que eu acho que fica mais bonitinho. Que eu não gosto do enfeite balançando. Aí, agora. Se você quiser. Você passa a sua fitinha aqui. E deixa aquela fitinha pra empendurar. Como eu não vou fazer isso. Eu vou quebrar isso aqui. E vou colar meu laço. Essa perninha aqui são duas de feltro. Você faz de quantas você quiser. Eu coloquei duas camadinhas. Coladas com cola quente mesmo. Isso aqui vai aproveitar. E vai colar essa parte aqui pra não abrir. Aqui já tá colado. E aqui em cima. Colei com as perninhas do laço. Se você quiser, gente. Também colocar aquele laço tradicional. Coloca de fitinha. Faz aquele laço de fitinha. É que eu queria fazer de feltro mesmo. Esse aqui também tem duas camadas. Eu peguei uma agulha com linha. Eu vou passar aqui. Vou passar aqui. E vou passar aqui. Você pode fazer ele só colado. É gosto. Eu gosto. De tudo um pouquinho mais difícil, né? Então, ó. Fiz assim. Puxo. Dá mais uma voltinha. Puxo. Essa linha minha, gente. É linha de pês-ponto. Mas pode ser linha de pipa. Que ela aguenta puxar. Isso aqui é bem opcional. Você pode só colar ele. Esse laço. Não precisa disso, necessariamente. Eu é que eu gosto. De um pouco mais de frufru. Eu invento moda. Aí, aqui, eu vou pôr o acabamentinho do laço. Que é essa tirinha. Aí, você dá a volta. E corta o excesso. Cortei o excesso e vem. Se ele for colado, nem precisa dessa fitinha pra dar... A volta aqui. Se ele for só colado. Olha. Ficou assim. Ele fica armado. Olha. Fica armado. E aí, agora, eu vou ajeitar ele assim. Que eu quero que ele venha aqui em cima. Aí, eu vou passar cola nele. Um pouquinho aqui. Olha. Passei a cola. Quente, né? E vou vir aqui. Com ele em pézinho. Eu vou pegar... Eu vou pegar... Esse aqui é aquele lacre de bebida. De latinha. E aí, eu peguei. Coloquei um EVA glitter. Aqui, olha. Colado com cola quente mesmo. Que vai ser o... Tipo, a portinha da nossa Candy Machine. Onde saem os doces. Vou passar cola nessa parte do EVA só. Não pouca. E nem exagerada. Vou ver aqui direitinho qual que é a frente. Colar. Vou vir com um pompom desse mesmo que eu tô usando aqui. Pequeno. Eu tô usando cinza pra combinar com esse lacre cinza. Olha. Coloquei aqui. Tá como se fosse alavanquinha, né? E esse também é opcional. Eu tenho essas balas que eu comprei. Bala fake, né? Que eu comprei na Shein. E eu vou colar ela aqui em cima. Um pouquinho de cola. E vem minha bala. Totalmente opcional. Você pode colar aqui um verdinho. Um... Qualquer outra coisa. E aqui pode continuar com a sua fitinha aqui naquele elo que fica aqui. E está pronto. Nossa Candy Machine. É... Pra colocar em árvore, nem feitos de Natal. Ou até só em pezinho assim mesmo. Olha. Essa daqui tem um lacre dourado. E essa daqui tem um lacre verde. Que o que eu fiz, eu usei. Vou mostrar como que fica no arranjo. E ela fica assim no arranjo. Ah, teremos também esse biscoitinho. Olha que fofura. Mas a nossa Candy Machine fica assim fofa demais no arranjo. Olha essa daqui também. Todos é o meu... A entrada da porta da minha cozinha. Espero que vocês gostem. Muitos beijos e tchau!